Hoje eu queria ser seu espelho pra quebrar na sua frente na primeira passada de batom Queria ser seu motorista, de aplicativo só pra cancelar sua correia e te deixar na mão Queria ser o segurança da boate pra falar, ingressos esgotados, seu nome não tá na lista Queria ser o cara que vai chegar em você, suas amigas vão torcer, a pergunta dele vai fazer você lembrar de mim sem querer Você é de namorado moça, cadê seu namorado moça? É nessa hora que cê vai sair feito louca, esquecer da bebida das amigas da bolsa E me ligar falando, me buscar, te amo, me perdoa Você é de namorado moça, cadê seu namorado moça? É nessa hora que cê vai sair feito louca, esquecer da bebida das amigas da bolsa E me ligar falando, me buscar, te amo, me perdoa Você é de namorado moça Queria ser o segurança da boate pra falar, ingressos esgotados, seu nome não tá na lista Queria ser o cara que vai chegar em você, suas amigas vão torcer, a pergunta dele vai fazer você lembrar de mim sem querer Você é de namorado moça Rapaz, eu cedei, mandando as mentais Cadê seu namorado moça? É nessa hora que cê vai sair feito louca, esquecer da bebida das amigas da bolsa E me ligar falando, me buscar, te amo, me perdoa Você é de namorado moça Cadê seu namorado moça? É nessa hora que cê vai sair feito louca, esquecer da bebida das amigas da bolsa E me ligar falando, me buscar, te amo, me perdoa Você é de namorado moça É nessa hora que cê vai sair, eu te amo, não tá Você é de namorado moça